E aí povo, hoje eu tô trazendo pra vocês um tutorial de pintura de pele. Vamos começar passando o salmão em toda pele bem de leve. E aí E nas áreas que foram mais escuras passa um pouco mais forte. Agora na sombra passa bem suave o laranja. Depois vamos para o marrom escuro passando bem leve nas sombras. Música Música Agora o sépia somente nas áreas que a sombra for mais escura. Lembrando que é pra passar bem suave já que é uma cor bem escura. Agora o areia nas áreas de sombra e fazendo um degradê para a área mais clara. Música Música E por último o rosa claro passando mais forte. Nas áreas de sombra e mais suave nas áreas claras. Música 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 Música